E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, sim mano, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês, cara, um vídeo como vocês podem botar crédito no seu celular de graça, entre aspas, né Eu vou esperar aqui carregar o aplicativo pra mostrar pra vocês como que funciona, beleza Estamos aqui então, pessoal, na página inicial do aplicativo Ok, deixa eu apertar aqui Como vocês podem ver, cara, eu tenho aqui R$22,10, mano, que eu posso recarregar Então, por exemplo, pessoal, a gente tem aqui os aplicativos que a gente tem que baixar, cara, como você consegue esse dinheiro que eu consegui? Você vai conseguir esse dinheiro, galera, baixando aplicativos como, por exemplo, aqui, ó, recomendado pra você Aqui a gente tem algumas sugestões, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nesse aplicativo E aqui a gente tem as tarefas que a gente tem que fazer, cara, por exemplo, aqui, a gente vai instalar e testar o aplicativo, beleza Se a gente cadastrar aqui, ó, a gente vai ganhar R$0,20 Se a gente fazer isso aqui, ó, manter a aplicação instalada, a gente vai ganhar mais R$0,90 Se a gente utilizar o aplicativo aqui até o dia 21 do 7, cumprir essas coisas que estão falando A gente vai ganhar mais R$2,50 Juntando isso total, né, a gente vai ganhar o total, pera aí Eita, mano, a gente vai ganhar o total de R$3,60 A gente pode recarregar, pessoal, até R$1,00, mano Você tem noção? R$1,00 você pode recarregar o seu celular E tem vários valores, várias operadoras que vocês podem estar recarregando Eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem na descrição desse vídeo, beleza? A gente tem aqui também outras promoçõezinhas aqui, ó, como vocês podem ver Ok E conforme você vai baixando, eu acho que vai aparecendo outras promoções Então agora a gente vai fazer o teste, pessoal, se funciona ou não Vocês vão ver que com certeza funciona Vou clicar aqui em recarregar E pessoal, aqui eu já escolhi o meu número, agora eu vou escolher o valor da recarga Aqui a gente tem vários valores diferentes aqui, como vocês podem ver, tem R$1,00, que é o bônus, né? E a partir daqui é crédito mesmo, cara Como, por exemplo, R$8,00, R$10,00, R$14,00, R$18,00 e R$20,00 Vou recarregar R$20,00 aqui pra vocês verem que realmente funciona, mano Acabei de pressionar aqui, ó Então vamos esperar Vocês vão ver que vai chegar uma mensagem pra mim Daqui mais ou menos, sei lá, uns 20 segundos já vai chegar uma mensagem aqui Então, pessoal, já deixe seu like aí se você gostou aqui Como vocês podem ver, ó Acabou de aparecer a mensagem já falando que eu recarreguei, mano, aqui, ó Você recarregou R$20,00, olha lá, R$20,00 e tal Aí vai vir as promoções, né? Que você tem, seus bônus, etc Como vocês viram, acabou de aparecer, ó Ali outras promoções, etc Mas enfim, galera, vocês viram que funciona de boa, cara Então dê se você gostou desse vídeo Vai estar na descrição o link pra vocês baixarem aqui, ó Seu pacote foi renovado e tal, etc Então esse aqui foi o meu bônus, cara, que eu tinha Como vocês viram, eu recarreguei sim Funciona perfeitamente, só vai estar o link aí pra vocês baixarem, beleza? Tô ficando por aqui, pessoal Não esquece de deixar o seu gostei porque é muito importante E até o próximo vídeo Fui!